Chega lá por lá, o sorriso já tá pequeno Me deixou nas portas, mas ela bateu Não dá mais a linha, só ela dá conta Pra quem ela cheia, pode ser que ela mame então Pode botar ela Hoje chegou o pegador de pereré Essa peça bebeca, fiz essa peça Pensa com força por mim, toda favela e paz Não dá mais boa tarefa Hoje chegou o pegador de pereré Essa peça bebeca, fiz essa peça Pensa com força por mim, toda favela e paz Pensa com a luta, o sorriso já tá pequeno Seja lá, se bota a rocha, ela bateu É uma taxa, só ela já toca Seja lá, se bota a rocha, ela bateu Seja lá, se bota a rocha Seja lá, se bota a rocha Onde pegou é o pedador de tereca A terra pretende, se bota a tcheca Seja com força, pois menina da favela empateu Onde pegou é o pedador de tereca A terra pretende, se bota a tcheca Seja com força, pois menina da favela empateu Seja lá, se bota a rocha, ela bateu 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 A beca, bebeca, a beca, a beca, a beca Pensa com força, pinta, 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 pinta Pensa por lá, o sorriso dessa piscina Impressionado quando a rocha ela fazer Trama da vida, só ela dá conta Aceita, ela aceita, pode ser que ela vai mudar Pensa, pinta, 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 pinta Pensa, pinta, 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 p